Um homem acusado de participar de uma chacina que matou quatro pessoas na Bahia foi preso. O caso foi registrado na cidade de Eunápolis, no sul do estado, e a prisão aconteceu em Salto da Divisa, no Vale do Jequitionha. A gente conversa novamente ao vivo com o repórter Miguel Brás, que atualiza as informações dessa prisão para a gente, Miguel. É isso mesmo, Saulo. O jovem de 20 anos foi preso durante uma operação realizada pela Polícia Civil de Eunápolis, no estado da Bahia, com apoio da Polícia Civil da cidade de Jacinto, no Vale do Jequitionha. A ação foi resultado de denúncias de que o jovem estava escondido em Salto da Divisa. Durante a ação, a Polícia Civil apreendeu um revólver calibre .38, um simulacro de pistola e várias munições. De acordo com as investigações, o jovem tem participação em uma chacina que matou quatro pessoas em agosto do ano passado. Este crime foi registrado no bairro Parque da Renovação, em Eunápolis. Uma quinta pessoa ficou ferida. Ainda segundo as investigações, o rapaz faz parte de uma organização criminosa e a motivação para a chacina seria disputa por pontos de tráfico de drogas. Então, ele foi encaminhado para o presídio. Além de responder pelos crimes de homicídios, ele também vai responder por posse ilegal de arma de fogo. Saulo.